Gostar de música caipira é ter paciência para afinar a viola, ouvindo cada corda para buscar o melhor som. E são dez cordas, hein? A dupla jovem que eu vou chamar agora é apaixonada exatamente pela beleza dos legítimos solos caipiras. Com vocês, João Lucas e Bruno. Obrigado, Inezita. É uma honra muito grande para a nossa dupla estar presente aqui nesse programa maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Inezita. É um palco que passaram tantos nomes, né? É um prazer estar aqui. É isso aí. E vamos lá, Pagode do Medonho. Vamos lá. É um palco que passaram. Atravesso o mar do nato, sigo o raio na mão. Eu tive o leite da onça e bebo na escuridão. Jamanta parou no peito, espinho é a minha refeição. Violeiro, tome cuidado, cante com perfeição. Morro mundo, meu baeiro é de barba de liã. Pra acender essa paia, uso lava de vulcão. Na varinha de bambu eu fiz com tubarão. A madeira da minha viola vou usar no meu caixão. Pra fazer o que eu faço, preciso de proteção. No que, João Lucas? É mais ou menos assim, Tua Dua. Num Pagodão Muito bom, muito bom. Eu queria, olha, eu gostei demais, demais dessa conversinha de viola aí, gostosa, né, gente? Bom, conta um pouco da trajetória de vocês na música. Nossa trajetória juntos é pouco tempo. Nós temos um ano e meio de dupla, né, João? Isso. Mas o João tinha o parceiro pra banda de lá e eu tinha o parceiro pra banda de cá. Aí não deu certo nenhum dos dois. Aí nem fez casamento aqui. Casamento, mas é meio estranho o casamento de homens. É o casamento só da viola e violão, viu? Isso. Ainda bem que você explica. Você sai pra lá, rapaz, sai pra lá. É isso aí, Nesita. Nós nos encontramos nesses festivais de viola, né? E graças a Deus, primeiramente, agradeço a ele ter encontrado um parceiro tão maravilhoso e tão amigo quanto ele é meu. Então a gente leva a nossa tradição da viola pra frente. A gente fica muito contente daqui no programa da senhora, onde passou vários artistas consagrados nesse sertanejo raiz, que é a nossa essência. A gente fica feliz demais, Nesita. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado a vocês. Cata ele, segura, hein? Tá boa a dupla, não deixa fugir. Obrigado, Nesita. Obrigado, Nesita. Valeu. Muito bom.